Como implantar uma cultura de excelência na empresa? Esse talvez seja um dos grandes desejos de muitos empresários, ter um time engajado, envolvido com os processos de melhoria, com projetos de mudança, projetos de inovação, mas não é o que se observa em muitos dos casos. É comum, inclusive, que o empresário encontre dificuldade, encontre resistência do time em abraçar os bons projetos. É comum, inclusive, que os funcionários sejam resistentes a processos de mudança. Agora, como resolver esse problema? Ora, esse é um processo que precisa começar do próprio empresário. O processo de mudança, de uma cultura organizacional de excelência, se você sair de uma cultura de ineficiência para uma cultura de excelência, tem que começar de você que é empresário. Você que tem que adotar as medidas que vão inspirar as pessoas. Eu costumo dizer que o empresário não constrói a empresa. O empresário constrói um time e o time constrói a empresa. E para isso, você precisa ter muito cuidado com o seu time. Para isso, você precisa zelar pelo seu time, treinar essas pessoas, preparar essas pessoas, e recompensá-las de maneira adequada, pelas boas atitudes, pelos bons comportamentos. Agora, antes disso, você precisa mostrar, massificar, quais são os valores, qual é a sua missão, a sua visão, para que cada funcionário saiba exatamente o que é que ele precisa fazer para ser recompensado, para estar construindo ali, para ter o sentimento de que ele está construindo ali uma obra para ele também. Isso é muito importante. O funcionário ter o sentimento de que ele não está trabalhando para o patrão, ele está trabalhando para ele, está construindo uma obra para ele. Apesar de ser funcionário, ele ter o sentimento de que ali na empresa ele pode se desenvolver, ele pode ir longe, ele pode construir a vida que ele sempre desejou, partindo ali das condições que a empresa oferece para ele. A recompensa material é importante, mas o empregado, o funcionário, ele tem que ter a percepção de que ele pode ir mais longe, que ele pode se desenvolver, que ele tem reconhecimento, que a empresa o reconhece como alguém importante ali dentro daquela estrutura. Ele precisa ser notado e não encarado apenas como mero recurso. E isso, muitas vezes, o empresário peca nesse aspecto. Para começar um processo desse, de excelência, primeiro de tudo, você tem que definir missão, visão e valores. E massificar isso através de uma comunicação regular, uma comunicação frequente, para que o funcionário entenda o que é que se espera dele. É importante ter uma política de recompensa e de reconhecimento. Não só a recompensa financeira, mas o reconhecimento também, para que ele sinta que ali dentro ele está construindo uma obra para si e não apenas para a empresa. A contribuição dele para a empresa é importante, ele precisa saber disso, mas ele precisa entender também que ele pode, através das condições que a empresa oferece, construir a própria obra dele, a obra de vida dele, dar sustento à família, se desenvolver, ser tratado com dignidade. Se o funcionário entende que o que a empresa oferece para ele é uma vida digna, ele vai muito além. Ele passa a ter o sentimento de dono, o sentimento de pertencimento. Então, é muito importante que você, como empresário, defina missão, visão e valores. O que é missão da empresa? É aquilo para que a empresa nasceu. Aquilo que a empresa definiu como sendo o papel dela na sociedade. Qual é o desejo que ela quer realizar para a sociedade, para os seus clientes? Qual é o papel dela na sociedade? E isso precisa estar bastante claro na mente de cada um dos colaboradores. A visão é aquilo que o empresário enxerga que a empresa pode ser no futuro, ou que ele está trabalhando para que ela seja no futuro. O colaborador precisa entender isso também, até para ele ter ali um sentimento de colaboração mesmo, de que ele está contribuindo com algo maior, com um objetivo futuro. E, claro, quais são os seus valores? O que é que você não admite de forma nenhuma dentro da empresa? E o que é que você premia dentro da empresa? Isso tem que estar bastante claro. Então, quando você define missão, visão e valores, você já fez a primeira etapa do trabalho. Segunda etapa, divulgar isso sempre que você tiver ali oportunidade em todas as reuniões, falar disso de forma massiva, ter uma comunicação massiva a esse respeito, para que as pessoas saibam de fato o que é que a empresa espera delas. e, naturalmente, criar as condições para que cada colaborador tenha pela empresa um sentimento de acolhimento, de que a empresa o acolheu e que ele ali está construindo a própria dignidade, dignidade para ele, dignidade para a própria família. Quando você tem um sistema de gestão onde a relação entre funcionário e direção não é meramente profissional, ela tem ali uma dose de pessoalidade, mas nesse aspecto da relação positiva, de uma relação de compromisso um com o outro, compromisso pessoal um com o outro, isso é muito importante. E quando você tem ali, quando você usa números para questionar os comportamentos, os desempenhos ali dentro da empresa, através de um programa de gestão que gere realmente ali números para você discutir com o seu time, ele não vai levar para o lado pessoal, ele não vai achar que você está ali implicando com ele ou pegando no pé dele, sempre que você chamar o funcionário para discutir um mau desempenho. Então é importante ter uma política de premiação e de reconhecimento, como também é importante ter uma política de advertências. Você não pode ter ali dentro da empresa pessoas que estejam trabalhando contra, nadando contra, sabotando ali o negócio, influenciando outras pessoas para o mal, influenciando outras pessoas para o mau comportamento. O mau comportamento não deve ser tolerado. O que eu vejo muito aí aos empresários serem apressados na hora de contratar e demorarem demais para demitir, procrastinam demais uma demissão? É para ser o contrário. Tenha processos de recrutamento e seleção mais demorados. E seja rápido, na hora que você tiver que eliminar do time, aquele indivíduo que está contribuindo de forma negativa para a harmonia do grupo, para a harmonia dentro da empresa, para o clima organizacional. não admita fofocas, premia as pessoas que trabalham de forma ética e que alcancem os resultados, trabalhe a meritocracia dentro da sua empresa e rejeite completamente aquelas pessoas que estão fazendo motim e fazendo fofoca. isso não pode ser admitido dentro da empresa. Quando você tem regras claras, quando você tem um regimento interno, por exemplo, uma ferramenta importantíssima também é um regimento interno, dizendo o que é que pode e o que é que não pode dentro da empresa, como uma política de advertência que leve o sujeito à a demissão e aí ele vai entender que o comportamento ruim que ele adotar é que vai demití-lo e não você especificamente como diretor da empresa, como gestor, como proprietário, mas sim o próprio comportamento dele é que gerou a própria demissão, é que gerou a demissão dele. Ele vai sair dali consciente disso e os demais também. Então é assim que se constrói uma cultura de excelência, definindo missão, visão, valores, um bom regimento interno para poder esclarecer quais são as regras dentro da empresa, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que é premiado e o que é que é repudiado dentro da empresa e assim você vai conseguir construir aos poucos uma excelente cultura organizacional, uma cultura de excelência. Espero que tenha sido útil, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.